O IME, Instituto Militar de Engenharia, tem como missão formar, especializar e aperfeiçoar pessoal em nível superior no campo científico tecnológico e cooperar pelo ensino e pela pesquisa básica para o progresso do Exército Brasileiro e do país. Uma escola que une a tradição de um ensino de excelência ao que há de mais moderno, que recebe jovens futuros engenheiros de todo o Brasil, que se destaca no cenário nacional e que tem reconhecimento internacional, que investe na melhor formação de novos engenheiros militares e civis para que eles possam promover o desenvolvimento do Brasil. O Instituto Militar de Engenharia é tudo isso e muito mais. Em seus mais de 220 anos de existência, o IME tem um papel fundamental, tanto na história do ensino quanto na história da engenharia do Brasil. Tudo começou em 1792 com a instalação da primeira escola de engenharia das Américas e a terceira do mundo, por ordem da Rainha de Portugal, Dona Maria I. Daquela data em diante, ocorreram mudanças de nome e de endereço da escola, até que em 1942 foi instalada na Praia Vermelha, em Rio de Janeiro, o Instituto Militar de Engenharia. Vinculado ao Departamento de Ciência e Tecnologia, o IME tem por objetivo formar em seus cursos de graduação recursos humanos altamente qualificados e conduzir pesquisas inovadoras para suprir as necessidades do Exército e da sociedade, sempre servindo com qualidade humana e profissional. O Instituto Militar de Engenharia prima constantemente pela qualidade do ensino e da formação profissional de seus alunos. Para isso, o IME trabalha em três linhas. Seleção, para compor o quadro de alunos, aliada a um corpo docente especializado com 95% de mestres e doutores. E investimentos em tecnologia de ponta para os laboratórios, para melhorar a qualidade do ensino. O Instituto Militar de Engenharia oferece cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária para militares e para civis. Na graduação, há várias especializações em engenharia. Os alunos escolhem qual querem seguir após o ciclo básico de dois anos. Na pós-graduação, diferentes cursos, tanto em mestrado, quanto em doutorado. O Instituto Militar de Engenharia também se destaca na extensão universitária, oferecendo cursos e estágios de interesse da Força e do País, visando sempre o desenvolvimento. Durante o primeiro ano da graduação, todos os alunos civis do INE recebem formação militar. Com isso, eles aprimoram a capacidade de trabalhar em equipe e de desenvolver o espírito de liderança. E os alunos que vão seguir carreira no Exército recebem conhecimentos teórico e prático necessários ao longo de todo o curso de graduação, para serem futuros oficiais e engenheiros militares. Atributos como coragem, perseverança e resistência são aprimorados. Assim, são formados líderes autoconfiantes capazes de decidir e conduzir trabalhos e projetos nas condições mais extremas de dificuldade. Uma das missões do Instituto é preparar seus alunos militares e da reserva para servir à nação com uma visão mais humanística. Por isso, o INE promove encontros dos alunos com personalidades importantes da sociedade civil e da área militar. Essa formação profissional humanizada vai se somar a outras premissas do INE, como comprometimento, qualidade do ensino e da pesquisa, ética, competência profissional, responsabilidade, pioneirismo e patriotismo. Por ser uma instituição militar, o INE participa de várias missões de âmbito nacional. As aulas do INE, portanto, vão além muros. Uma oportunidade para os alunos atuarem dentro de suas especializações e em prol do Brasil. Neste contexto, destaca-se a Operação Ricardo Franco, que possibilita aos alunos do último ano da graduação a exploração prática das necessidades de ciência e tecnologia na região amazônica. E os alunos do Instituto também têm a oportunidade de fazer intercâmbio tanto pelo projeto Ciência Sem Fronteiras, do Governo Federal, quanto pelas parcerias do INE com outras instituições de ensino no exterior, como o convênio com a Paritec, da França, Universidade de Coimbra, em Portugal, West Point, a Academia Militar dos Estados Unidos, dentre outras. Professores, pesquisadores e funcionários de todos os setores do Instituto trabalham para fazer do aluno do INE um profissional diferenciado no mercado. É por tudo isso que o INE sempre foi associado a palavras como tradição e desenvolvimento, excelência, inovação e modernidade e qualidade no ensino ontem, hoje e sempre. INE! Instituto Militar de Engenharia, berço da Engenharia Brasileira, Centro de Excelência, Patrimônio Nacional. INE, o futuro é o nosso presente. INE, o futuro é o nosso presente. INE, o futuro é o nosso presente. INE. INE, O futuro é o nosso presente. INE, o futuro é o nosso presente. Obrigado.